Após ser aclamado presidente do Atlético para os próximos três anos, Adson Batista fez questão de lembrar de antigos dirigentes que o levaram para o clube. Não posso esquecer da importância do voo de vinho de Oliveira, que quando o Wilson Carlos me trouxe aqui para o Atlético no final de 2005, eu tive toda a liberdade para até hoje estar desempenhando um trabalho de alto nível. Muitas dificuldades nós tivemos, muitas situações difíceis nós superamos, mas fomos fortes e eu espero que a gente seja muito mais forte para cada dia fazer o Atlético mais forte. É um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje com todos os associados, com todas as pessoas que gostam do Atlético, com a imprensa, sentir nos olhos das pessoas o quanto o Atlético está crescendo. Adson também agradeceu o seu novo vice-presidente, o conselheiro Sebastião Santana. Revolucionou a questão administrativa do clube, que é uma área que ele domina, a questão tributária do clube, a questão trabalhista. Então eu tenho que agradecer em especial a sua pessoa por esse ganho para o Atlético. A questão do Ascioli, que você foi fundamental, a gente tem que reconhecer isso. Hoje nós temos um estádio particular, um estádio pago, né Sebastião? Que nós conseguimos, com a venda do Brandão, quitar o estádio. Jovair Arantes, presidente do Conselho Deliberativo, mostrou toda a sua admiração por Adson Batista. O Adson, porque ele já faz esse papel praticamente dentro do clube. Nós entendemos que o Adson, além de ser um grande gestor esportivo e poderia ter lugar em qualquer clube brasileiro hoje, se ele saísse do Atlético, ele teria a possibilidade de trabalhar no Eixo Rio-São Paulo, que é quem paga mais no Brasil, 300, 400 mil reais por gestor esportivo. Ele apaixonou pelo clube, tem competência na área esportiva e tem competência na área administrativa. Então ele será um gestor que nós temos certeza pelo que ele fez aqui no CT e depois no estádio Antônio Ascioli. O Atlético é um clube que está em evolução constante e vai continuar assim. E no discurso de posse, sobrou até para o Vila Nova e o Goiás. Nós somos unidos, nós temos muito pouca gente contra. Então, você vê o Vila Nova aí, que é nosso co-irmão, vive uma briga sem fim dentro do clube. O Goiás é um time da vaidade, que fica ali com muitas situações que não são normais. E a gente é unidade, com poucas pessoas, mas com um pensamento grande. Agora, o mais importante de tudo é uma diretoria. Eu estou aqui há 13 anos, eu nunca vi nada de errado. Eu nunca vi ninguém tirar nada do clube. Então, as pessoas aqui pensam com o maior objetivo de fazer o clube cada dia mais sério e maior. E esse é o nosso pensamento. Aí, Adson Batista, presidente para mais três anos no Atlético. Evandro? Presidente de direito, né? Porque até o próprio Savaí admitiu na entrevista que ele já vinha exercendo essa função. E tem tempo que o Adson é uma figura maiúscula dentro do Atlético. E eu acho até que é um justo merecimento a tudo que ele fez pelo Atlético. Eu acho que ele não está fazendo ninguém. Pode imaginar que ele está fazendo qualquer tipo de favor para o Atlético. Seria um sacrifício para ele. Não é. É bom para o Atlético ele assumir. Porque o Adson, ele é inteligente. O Atlético teve um crescimento espetacular com ele. Começou como diretor, mas sempre tendo essa influência tão grande lá em cima, na diretoria. E aos poucos ele foi subindo degrau a degrau lá. Chegou a vice-presidência, agora chega a presidência. Ele vai ser o diretor de futebol, ele vai ser o presidente, ele vai ser o vice. Os outros vão ajudá-lo na medida do que for possível. Mas no futebol, há uma pessoa que vai dar palpite no Atlético. Adson Batista. Eu acho que ele sabe muito bem dar esses palpites. Se fôssemos para a gente ilustrar uma passagem de bastão, seria do Adson para ele mesmo, né, André? É, do Adson para o Adson mesmo. Olha, Adson, você recebe aqui... Passa da direita para a esquerda. É, o bastão de presidente do Atlético, Tum. É, e ele administra o clube em todos os seus setores. E ele consegue fazer isso com muita eficiência. Para uma pessoa, por exemplo, para comprar uma placa lá no Atlético, procura o Adson. Para ser o fornecedor do arroz lá da cozinha, procura o Adson. Para vender gelo, procura o Adson. Para oferecer a um jogador, procura o Adson. Então, o Adson, ele... Para comprar o patrocínio na camisa, é o Adson que resolve. Então, é lógico que ele tem o apoio dos outros dirigentes, né? Porque o Jovaí arruma o dinheiro. Sempre foi dessa maneira. Outros dirigentes arrumam o dinheiro. Usam, às vezes, a influência para conseguir um patrocinador, alguma coisa. Mas a parte administrativa é do Adson. Adson, então, ele é o presidente, de fato, e de direito agora. Não vai mudar muita coisa no organograma, não, né, Dó? Atlético Clube e Adson. Tira o Goianiense, né? Adson, Atlético Clube. No organograma. Adson Clube Goianiense. Não, acho que não muda muito mesmo, não. Como já disse o Evandro e o André, o Adson tem sido o cara que pega o chifre pelo boi lá. O boi pelo chifre. Será se o boi tem chifre? Chifre pelo boi. Ela dizia, minha mãe, que quem tem chifre é vaca, né? Agarra no chifre do boi. É, quem tem chifre é vaca, não é boi. Mas eu sei lá. Quem tem fazenda entende disso mais do que eu. O boi. O boi o quê? Os dois, né? Não sei. Quem, o boi tem também. Esse negócio de fazenda, boiada, não é minha praia. De qualquer forma, gostaria que fosse. Meu pai também gostaria que eu tivesse tomando conta da boiada, mas eu não estou. É, assim, mas é ele que toma conta dos problemas do Atlético já há muito tempo. E como disse o André, os outros dirigentes ajudam, viabilizam dinheiro, às vezes usam a influência política, como o caso do Jovair Arantes, o Valdivino também, quando lá esteve, para conseguir coisas para o Atlético. E acho que todos os clubes têm um pouco disso. Tem um ou outro político ali que ajuda. Mas quem resolve a parada, como disse o André, do cara que traz o gelo, do cara que traz o arroz, do jogador, é o Adson. Então, eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Ele certamente vai ter lá os prepostos dele, que são as pessoas que ele vai encaminhar ali para ficar tomando conta do dia a dia ali no futebol. As coisas mais triviais, né? E ele vai continuar fazendo as coisas que tem feito. E como disse o Evandro, é impossível negar o crescimento do Atlético com a administração do Adson.